Música Quando o fim te cansou, corri pra ver você Atrás da terra o sol tava atrás, não vê Quando você partiu, eu não esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Quando o fim te cansou, corri pra ver você Atrás da terra o sol tava atrás, não vê Quando você partiu, eu não esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Ficou um olhar na terra quando eu deixo uma poeira Eu sou louca. Eu não esqueço mais Eu não esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Ficou um olhar na terra quando eu deixo uma poeira Eu sou louca. Eu não esqueço mais Meu coração, amor, partiu atrás Ficou um olhar na terra quando eu deixo uma poeira É um solo pra galopar o nosso amigo Quando Vivi cantou Corri pra ver você Atrás do céu o sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço Seu coração, amor Partiu atrás Quando Vivi cantou Corri pra ver você Atrás da terra o sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço Seu coração, amor Partiu atrás Ficou o olho lá na terra Eu não esqueço Com a poeira Veço logo que é você Vivo com a orelha levantada Para o lado da estrada Que atravessa o meu cabelo Oh, 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 oh Eu já estou roendo Saudade de chico Eu não quero agora Vou dizer Quando Vivi cantou Eu não esqueço 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 Eu não esqueço